Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal e olha só quem chegou, o Avon! A gente adora abrir essa caixa com você, com direito a pipoca de acompanhamento. A gente adora, tava bem na hora da pipoca e a caixinha chegou. Tem bastante coisa legal e eu vou mostrar tudo pra vocês. Tem um kit que eu achei bem interessante que a Avon fez 10 produtos por um preço só. E eu tô louca pra ver quais são os produtos de vocês. E fora aqui tem tudo o mais que a Avon ama, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, que hoje estamos abrindo mais uma caixa do Avon. Vocês pediram, nem feriado para essa Avon. Tem proteção? Tem sim, senhor. Ai, essa toalhinha eu achei o máximo, todo mundo tá pedindo, ela seca o cabelo. Ela parece que é de microfibra, vamos ver do que que ela é. É uma toalha para cabelos Be Beauty. Toalha para cabelos 100% Poliéster. Mas sabe o que parece aquele tecidinho que chupa água? Eu pensei que você põe ela na cabeça e o cabelo seca rapidinho. Eu achei isso muito legal. Realmente, essa é uma toalha de microfibra, né? Muito legal mesmo, gente. Olha que linda que ela é. Eu achei ela bem grandona, né? Só para o cabelo, bem grandona mesmo. Já vieram duas. Tem também coisa fofa, gente. Olha isso, mini mouse. Olha que coisinha mais fofa. É um copinho. Ele tem uma tampinha torta, assim, que a criança abre com rosca. E também dá para pendurar no carrinho e tudo mais. Olha que máximo. Tem também marmitinha, ó. Já ir pensando para o ano que vem, na lancheira das suas filhas. Olha que coisa mais graciosa, mini mouse. Tem uma mega... Um lanchinho, hein? Cabe um lanche bem sarado. Olha, então, vamos lá. Esse daqui eu sei que faz parte do kit. 10 produtos por um preço só. Esse tem mais toalha. Ah, esse cheiro bom que está vindo aqui, que eu acho que vocês estão sentindo aí, também é de lavanda. Toalha de lavabo, lavanda. Lavanda. Esse é um kit de Natal. Veio a toalha. Vem o sachezinho para colocar dentro das gavetas de guarda-roupa. Vem também o difusor com as madeirinhas. Eu achei muito lindo. Ah, e ainda vem também o splashzinho para casa. Aromatizante de ambiente splash. Demais esse kit, né? Esse kit estava, acho, por 70 reais. Olha isso, gente. Veio musky fresh naquele preço. Um, dois, vamos contar. São 10 produtos, hein? 3, exclusivo em black. 4, toque de amor. 5, batom que a gente ama. Ameixa. Ele é lindo. 6, creminho de mão que estou precisando, né? Vocês já devem ter reparado o maracujá e menta. 5, né? 6. Ai, brilho extraordinário, maravilhoso. Gente, compensa, viu? Esse, um preço, 10 produtos. Um musky marine. Ó, ele está saindo da revestinha. Então, se você gosta, já pede para a sua revendedora. Olha isso, um cristal roxo cósmico também. Tudo é 10 produtos por azul royal. A gente parou de contar, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E dois esmaltes. Um azul royal. Tudo isso por um preço só. Eu achei bem interessante a proposta da Avon. E a gente vai pôr lá no site também, dez produtos por um preço só. Que vale muito a pena. E claro que vem as revistinhas da campanha, sete, que já estão aqui no ar também no canal. Então, deixa like, se inscreve no canal, que vai ter muito mais novidade para 2022. Boas festas. Desejamos a todos um próspero 2022. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.